Oi gente, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal e hoje eu vou fazer outro sketchbook tour. Gente, o canal tá quase chegando em 100 mil inscritos, então compartilha esse canal com pessoas que vocês acham que possam gostar do conteúdo, manda pra sua família, manda pros seus amigos e me ajuda a completar essa marca, tá bom? Bom, hoje eu vou fazer um sketchbook tour, já tem outros dois vídeos de sketchbook tour aqui no canal, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar no link na descrição aqui, ou você pode clicar também nos cards, é só clicar nessa letra aí que aparece aqui em cima. Ai gente, vou começar a abrir aqui os meus sketchbooks, bom, eu migrei, né, depois pra esse tamanho aqui, os meus anteriores eram aquele sketchbook menorzinho, e aí eu achei melhor começar a desenhar nesse tamanho de folha aqui, que é o A5, 14x21. Nessa época aqui, eu lembro que eu tinha começado a aprender mais, eu tinha feito o curso, comecei a melhorar a minha letra cursiva, então provavelmente vão ter vários desenhos aqui usando waterbrush, aquarela e coisas assim. Ó, esse desenho aqui eu fiz com waterbrush, tá vendo? Que é essa caneta aqui, né, que é um pincel, e aí eu costumava, costumo ainda usar ela bastante com aquarela. Ó, aqui tá um exemplo de uma coisa que eu falo pra vocês não fazerem, que é um lettering com uma frase muito grande. Aqui eu não usei uma variação tão grande assim de letras, então tudo bem, mas não fica muito legal fazer a composição. Então, isso aqui com certeza não é meu, acho que essa letra é da minha irmã. Ah, isso aqui eu lembro que aconteceu, eu gravei um vídeo, eu acho, com esse lettering, aí eu colei aqui depois os papéis, ou eu errei, colei por cima, sei lá, algum truque eu dei aqui. Esse lettering aqui ficou bem legal, né, acho que comparando com os outros desse caderno, ele tá um nível mais superior, assim, tá mais bem feitinho, as letras tão bem desenhadas, o layout tá mais bem pensado. De novo, water brush com aquarela, water brush com aquarela, aqui também. Eu gostava muito de treinar, porque quando eu comecei a usar essa ferramenta eu tinha bastante dificuldade, porque o pincel dela é bem flexível, bem molinho, né, então eu realmente praticava bastante pra eu conseguir ter mais firmeza na minha letra, que aqui tava um pouco difícil. Esse aqui eu acho que é posca preta e amarela, esse aqui provavelmente é posca, alguma caneta brush pen, não me lembro, e aqui também, provavelmente eu usei vários tipos de caneta preta diferente, porque dá até pra ver uma diferença de cor, assim, de tonalidades do preto. Eu não lembro a ordem que eu usei esses cadernos, porque eu não anotei, antes eu costumava colocar, então eu não sei qual veio primeiro, qual veio depois, mas provavelmente a gente vai perceber isso pela evolução aqui dos meus letterings, né. Aí eu comecei a usar lápis de cor, ó, esse aqui é lápis de cor, é legal usar coisas diferentes. Esse aqui eu fiz com caneta posca, eu acho, colori com aquarela depois, waterbrush aquarela. Ah, esse aqui de pontilhismo, eu tive a fase, né, do pontilhismo, acho que no meu vídeo antigo aqui de sketchbook tour tem vários letterings que eu fazia assim, hoje em dia eu não faço mais, eu meio que tenho preguiça. Esse aqui eu usei lápis de cor pra fazer essa ilustração do Calvin Haroldo. Aqui o waterbrush com aquarela de novo. Esse aqui com certeza deu errado. Tentei fazer de novo, foi dando errado, 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 aí eu borrei com todas as folhas, desisti. E esse aqui deu bem errado, né, deu pra ver que, não sei qual que era o objetivo aqui, mas ficou bem zoado. Depois eu aprendi a usar máscara de aquarela e não fiz mais esse tipo de acabamento, porque fica bem ruim, né. Ó, lettering com frase muito longa, não fica legal. Essa caneta com certeza é a Sharp, porque ela transferiu tudo pra esse lado. Lettering só com lápis, gente, ó que legal. Só feito com lápis, então necessariamente você não precisa ter o material, né. Esse aqui é waterbrush com aquarela, aqui é lápis, essas partes cinzas, e aqui eu pintei com, sei lá, com alguma caneta. Só de lápis. Putz, eu tava na fase do lápis, ó. Esse aqui foi alguma caneta prateada, mas ela estragou, rasgou todo o papel aqui. Que é tipo, o que é isso, né, tentativa, erro, uso, material. Ó, essa aqui é a caneta Sharp, olha como ela fotografa, né, transfere exatamente aqui pra parte de trás. Então ela não é muito legal, porque acaba manchando as outras folhas. Eu coloco outra folha no meio, né, pra não manchar, pra não acontecer isso, mas, meu, eu não gosto muito dela, não. Ah, esse aqui tá lindo. As letras estão com aquarela, com waterbrush, né, que é esse pincel aqui. E eu pintei umas bolinhas brancas depois, ó, pra dar um efeito de galáxia. Ficou super legal, bem fácil e tranquilo de fazer. Esse aqui deu errado, rasgou, eu fiz de novo, também quase que não coube a frase na folha. Ó, isso aqui é um treino legal de fazer. Pra ir treinando mesmo, né, a firmeza, a precisão na mão. Bom, espero que vocês tenham gostado aí de ver um pouquinho dos meus desenhos antigos, as coisas que eu tava aprendendo na época, os treinos que eu fazia. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, vocês querem ver mais, querem ver os meus cadernos de 2017, do comecinho de 2018, comenta aqui embaixo que eu gravo mais vídeo pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo.